O Conselho Nacional de Trânsito proibiu nesta semana o uso de faróis Xenon, modelo de lâmpada, que emite intensa luz azulada. A restrição vale para todo tipo de veículo automotor, como carros, motos e ônibus. A proibição, porém, tem duas exceções. Carros que já saem de fábrica com esse tipo de farol e veículos que tenham recebido o chamado Certificado de Segurança Veicular, expedido nos estados pelos departamentos de trânsito, podem continuar utilizando faróis de Xenon. Todos aqueles que colocaram o farol Xenon e legalizaram, ou seja, está no documento que possui lâmpadas com descarga de gás, que é o Xenon ou Xenônio em português, eles vão poder circular sem problema algum. Agora, aquele que colocou, ou vai colocar e não está com ele legalizado, esse cabe o recolhimento e as multas correspondentes. Farol legalizado, ele deve utilizar esse farol até o momento dele queimar? Aí vai para a sucata, não pode mais trocar ou ele pode trocá-lo? Não, se ele está legalizado, ele vai fazer a reposição do equipamento sem problema. O que ele não pode é ter um farol normal, com lâmpadas de filamento incandescente, e trocar para descarga de gás. Isso aí não pode ser se não estiver documentado no DETRAN. E os veículos que vêm com esse farol de fábrica, consta no documento? A polícia tem conhecimento dos veículos que saem de fábrica com o farol? Sim, principalmente porque a determinação da legislação é justamente que a regulagem do farol seja modificada conforme a carga que é colocada no veículo. Isso são sensores que tem na suspensão, quando o veículo é carregado, ele baixa a altura do farol. Isso é automático. Nem o posicionamento manual, que tem alguns veículos que existe essa graduação no próprio painel, isso está permitido. Então, são veículos moderníssimos com alta tecnologia, ou seja, o veículo normal de rua, impossível colocar o xenon. A utilização desse farol sendo proibido, não sendo mais permitido a utilização, a partir dessa legislação, então, o condutor que for flagrado, o veículo será recolhido? Sim, aí cabe o pessoal da fiscalização fazer o seu trabalho, que é o recolhimento do veículo, até sanar essa alteração que não foi documentada. Sem regulagem ou muito potente, pode ser a causadora de acidentes, de confusão no trânsito? Normalmente, o que tem se visto é que o farol colocado, ele fica desregulado. Então, a nossa, tecnicamente falando, a nossa ênfase era que se regulassem esses faróis, que ele colocasse mais baixo para que o ponto de corte, ou seja, aquele nível que ilumina, ficasse mais baixo, né? E isso se faz com um equipamento chamado regloscópio. E o pessoal que não estava colocando esse equipamento, legalizando esse equipamento, faz ainda com que o condutor que vem em sentido contrário, ou aquele que vai à frente, seja ofuscado, mesmo que a luz esteja em faróis baixos. E esse desconforto é que causou uma grande reclamação, que foi levada ao Denatran, fazendo que todo mundo, então, viesse a perder essa vantagem, que é ter um farol muito bom. Quem for flagrado dirigindo veículos com faróis de xenon, estará sujeito a pagar multa de R$ 127,69, ter o carro retido e receber cinco pontos na carteira de habilitação. A infração é considerada grave.